Olá gente, tudo bom? Como é, querida? Já voltei. Gente, eu tô fazendo uma pesquisa de mercado, vocês poderiam me ajudar, por favor? Posso ir, saiva. Qual preço vocês achariam justos assim pra pintar um carro hoje? Cinco real. De graça. Sério, caramba. Justo pra pintar um carro? Não. Que cor, que isso é um pouco. Papo reto meu. Que modelo de pintura. Tipo assim. É uma pesquisa de mercado, no caso cor fosca, metálica ou croma. Qual o valor justos vocês achariam pra... Pode falar. Botar três cascos com normal e as outras cores tipo fosca e croma, bota cinco, tá ligado? Três cascos com normal e... É, preço justo. É, preço justo, pô. Até cinco mil? Aham. É. Tá, agora... Perfeito. Agora, se essas tintas forem, assim, umas tintas mais fracas e ela for temporária, quanto que você acha justo? Mil. Mil. Milzão. Mas temporária é quanto tempo? Acho mil, acho mil também. Mais cinco horas. É. Seis. Ah, caralho. Quem que vai querer pintar um carro de cinco horas? Ué, se o cara estiver num BO, que ainda está com o taxista... Na verdade foi mal, acho que esse é burro mesmo. Mas aí também ficaria legal essas cores temporárias ser uma cor meio diferente. É só uma pesquisa mesmo, entendeu? É, mil será bom, pô. Milzão? Sim. O que é que é o Kroos aqui? É, eu, eu. E aí, o que você acha, Kroos? É pesquisa de mercado. Tô pensando. Entre mil e 500, aí. Não, é, tô recolhendo a informação aí, anotando aqui tudo que vocês estão falando. Levi, ele tá querendo usar a olhar, ele tava querendo saber o nome da Drag, da Paula, com o que é se desculpar. Milzão sendo temporária, qualquer cor. Não, não vai perguntar pra mim, foi tudo folgado. Aham. Tá, perfeito. Obrigada, viu, gente? De nada. Valeu. Valeu, querido. Fala, irmã. Bora lá no hospital. Oi. Acho que eu tô à raiz, ó. Com a tola. O que aconteceu? Aconteceu? Oi? O que aconteceu aí que vocês falaram? Aquele cara lá que vocês bateram no carro, que ele tava no meio da pista, chegou aqui, ele tá aqui e queria saber o nome de vocês. Porque falou que queria se desculpar e tal. Só que ele chegou cheio de marro, muito folgado pra me perguntar. Aí eu falei que conheço, mas eu não ia falar o nome. Se ele quisesse saber, era pra ele vir na loja mais tarde. Aí ele ficou todo folgado. Ah, você não vai falar mesmo não? Já é, então. Aí ele voltou aqui agora e tá falando de relógio com o Levy aqui. Todo estranho. Eu, hein? Bora lá onde comprar comida. Eu já tô com um taco aqui preparado já. Aí você tem que fazer a entrega ali do... Pega lá dentro, por favor, amiga, a caixa do camelo. Pega lá dentro, pega lá dentro, pega lá dentro. Pega lá dentro, pega lá dentro, pega lá dentro. Ah, sim. Fala sobre essa... 96 o quê? Não, deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver aqui. Não é rapidinho, gente Essa foto não foi Peraí que eu tô só fazendo Um negócio aqui, né? Não é rapidinho Não tem permanente, por enquanto não, meu amor Não tem permanente, não, gente Por enquanto Infelizmente Ai, que bom, amiga Precisando de qualquer coisa aí, você me fala Era só uma mulher Que queria um óculos de grau Porque ela não tava enxergando Mas ela achou aí pra comprar Deixa eu ver se essa foto vai ficar legal Nossa, ficou linda Fiquem atentos Logo mais Evento Cinturas de carro Em breve Informação Fiquem atentos 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 A CIDADE NO BRASIL